Olá, o Compacta desta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, já está no ar e tem esses destaques com as imagens do Valdemir Soares logo depois do intervalo comercial. Polícia prende mulher acusada de matar o próprio marido e desovar o corpo na parte alta de nossa capital. A polícia civil em Alagoas prendeu uma mulher acusada de ter matado o próprio marido dentro de uma oficina. Isso aconteceu no dia 4 de outubro deste ano. Ele foi assassinado a tiros. O delegado Lucimério Campos fala dessa prisão. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa cumpriu hoje o mandado de prisão expedido pela nona vara criminal da capital. A equipe do sétimo segmento, comandada pela delegada Sheila Carvalho, deu cumprimento contra essa ré que estava foragida desde a data do crime. Ela assassinou o ex-companheiro a tiros dentro de uma oficina e a morte se deu no contexto de uma briga entre o casal. A vítima havia flagrado a ré levando os bens do casal em um veículo e entraram em discussão no dia fatídico, quando ela desferiu vários disparos de arma de fogo contra ele, que veio a óbito ali na própria oficina mecânica. O crime foi no dia 4 de outubro, no bairro da Serraria, e com a prisão da ré, o caso está completamente encerrado e o crime é lucidado. Ela agora ficará presa e aguardará o julgamento no sistema prisional. A delegada Geovânia Ribeiro, plantonista na Delegacia de Homicídios, confirmou que autou em flagrante a esposa de Jairo Lima. Ele foi assassinado e o corpo foi deixado dentro de um carro de mão do conjuntor Eustáquio Gomes, parte alta de nossa capital. Segundo ainda informações da delegada, os dois jovens confessaram o crime, dizendo que foi amando da mulher por ciúmes. Segundo informações, o marido estaria tendo um caso com uma jovem, que é inclusive uma das amantes de um desses jovens acusados desse homicídio. Os três estavam dentro da residência e a polícia encontrou marcas de sangue dentro da casa. Segundo o relato dos jovens, a mulher, que teria mandado matar o Jairo, disse que o corpo seria desovado e levado no carro de mão. Só que durante o percurso, o carro de mão quebrou e o corpo foi deixado em praça pública. O Compacta desta quarta-feira vai ficando por aqui. Mais informações você tem no portal acta.com e logo mais à noite no Jornal do Acta com o Dereck e o Gustavo. Até lá! No Brasil Explica de hoje, vamos lembrar algumas das ações realizadas nos bairros de Maceió e nosso compromisso com a segurança das pessoas. A desocupação preventiva está 100% concluída na área de risco do mapa definido pela Defesa Civil desde 2020. Cerca de 40 mil pessoas foram realocadas e mais de 93% das indenizações já estão pagas. A extração de sal está encerrada desde maio de 2019 e 70% do trabalho de fechamento dos poços está concluído. A rede de monitoramento instalada na região, uma das mais modernas do país, permitiu que a movimentação do solo na cavidade 18 fosse identificada e as medidas de prevenção tomadas a tempo. São mais de mil profissionais integralmente dedicados a cumprir os compromissos assumidos. Você pode acompanhar essas e outras ações em braskem.com.br e barra Alagoas.